Quero aqui, de forma muito gratificante, agradecer a todos os vereadores e vereadoras pela aprovação do encaminhamento 882, na data de ontem, onde pedimos para que o Poder Executivo viabilize o processo de reconstrução mamária para as mulheres do município de Chapecó, que foram acometidas pelo câncer de mama. Como se sabe, estamos no mês de outubro rosa e também no mês de combate ao câncer. Essa doença que, em todos os seus sentidos, causa um problema muito grave para a vítima e também para a família. Então, já existe uma lei federal, a de número 9797, de 6 de maio de 99, onde ela regula que o Sistema Único de Saúde, por meio de suas redes de utilidade pública e conveniadas, prestem o serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama. Como se sabe, a mulher, depois que passa por esse período de câncer de mama, muitas delas têm um momento difícil no tratamento e também que atingem em cheio a autoestima de todas as mulheres. Até muitas com necessidade da realização da mastectomia, que é a cirurgia de retirada da mama. Então, agradeço novamente a todos os vereadores pela aprovação do encaminhamento e que em Chapecó tenhamos uma atenção especial para que se cumpra a lei federal e que se viabilize a reconstrução mamária para as mulheres do município de Chapecó que foram acometidas pelo câncer de mama. Grato, presidente, vereadores e vereadoras. Obrigado.